Minha gente, não faço uma denúncia bem rápida, não é, Caule? E também não pedi-vos, vou partilhar vídeo para eu chegar mais longe, porque é gente na Guiné, não sabe o que é misto. E gente que está na Câmara Municipal de Guiné-Bissau, não sabe, para ver que esses acham que é por bater brincar com vida de gente. Um tal de Fernando Gomes, vice-presidente da Câmara Municipal de Guiné-Bissau, está na faculdade, um abuso, como sempre que está faculdade, que acha muito normal. Um de nós irmãs, Nancy Bolocair, que se pronuncia apelido direito, e comprou terreno desde janeiro do ano passado. Ainda o Fernando, eu estou achando, porque eu vou pegar do mamãe direito, eu estou achando, eu tenho que estar aqui no terreno, para eu dar minha namorada. um tal de Noêmia. Eu vou achar como é normal na Guiné-Bissau, para a gente bater a fazer isso. Eu estou achando, porque eu tenho que estar aqui na estrutura, para eu dar uma vida, para eu dar tudo, eu estou bem decidindo, para eu dar uma coisa de mim, para eu dar uma coisa de mim, para eu dar uma coisa de mim, que tal Noêmia tem que dar, que terreno, a tudo custo. Eu estou fazendo coisa legal, tudo eu vou achar como é fazer coisa legal na Câmara de Guiné-Bissau. Mas, de repente, também parte um novo dono, só que, por incrível, é Bias, a nova dona, e namorada própria de vice-presidente de Câmara Municipal. Eu vou parar, é uma malvadeza que eu vou estar neles, eu vou parar. Fernando Gomes, vice-presidente de Câmara Municipal. Eu gosto tanto de Noêmia, Noêmia da Fonseca, eu gosto tanto de minha namorada, eu gosto de outra cabeça drita, arranjar terreno que fica vendido, porque eu vou estar vendido, manga de gente, o mesmo terreno, tudo era problema de terreno. Outro também, estou aqui com essa cumprida, se caça, uma hora que eu vou, e aqui na costa, a boca de cabeça, eu vou estar aqui, para eu bater caça desse dono. Mulheres te sacrifica, homens te sacrifica, porque o que é que tem que firmar também nesse país? Mesmo estar vendo no país, gente, mas está subindo como, não tem nenhuma terra, não tem que ir construir algum curso lá. Mas o que eu vou estar fazendo? A gente está comprando esse terreno, e acha ilegalizado, e acha que tem tudo papelado na mão, mas de repente, está vindo outro, que eu não falo também, como eu disse ele. A gente está construindo a lanta da secaça, lanta da muro, sem a volta, tudo, mas está chegando assim, no abuso de força. Vou bater. Vamos deixar a mulher escudura, homens escudura, para a areia malvadeira. Não é uma hora que sofre, não é uma outra coisa. A mulher que está saída nessa vida, está vivendo nos Estados Unidos, e não é uma outra coisa a faltar, como a Ndemy se vai fazer algo na Guiné. Para ver como esse país, vou para matar a esperança, de Fernando Gomes, vice-presidente, de Cusala, que não está falando. Vou para. Vice-presidente de Câmara Municipal, vou para, é malvadeira, vou para morrer, vou para saber como é que vou morrer. Vou para morrer, vou para saber como é que vou morrer. Vou para. Vou para. Minha irmã, vou partilhar direto, que Fernando, para eu precisar desse foto. Precisa desse foto. Se você gostar de você, não é medo da Fonseca, não vai tirar a casa do meu papo, ou a casa que vou morrer nele próprio, não é? Minha irmã, não é uma pessoa que está trabalhando juntas, sem dinheiro, para eu fazer algo nesse país. Vou para chegar com abusos, vou para um abuso de poder na terra, vou para pensar como amanhã tem. Não vou para chamar a atenção, para pensar como amanhã tem. porque é o abuso que vou fazer assim. Tenta acampar. Tenta acampar. A voz para o Fernando, a voz para o bandido, vou ter que estar denunciado, que vou foto para gente, tudo se vai abuso aqui. Fernando Gomes, eu vou falar, vice-presidente de Câmara Municipal, vou para que vou fazer assim. Vou para viver na calor de gente, gente está bem a cumprir terreno na terra, tudo ora problema, coisa de terreno. para mim é que vou estar bem de manga de gente, mesmo terreno. Mas vou estar bem curto, que é de boa conveniência, vou dar terreno. Que outros, vou ficar interessado de dinheiro, que é perder, investimento, que é fácil, não é que isso é terreno, que é que está interessado a você. Vou estar arranhando o seu trator, vou bater coisas de gente. Logo, não se agora, como é que vou fazer? Não se vou cair, como é que vou fazer? Na punta, como é que vou fazer? Vou dar outro terreno, vou dar dinheiro que gasta para pôr, na palantar daqui, muro tudo. Eu vou botar no Eme, se eu vou na coça, com a cabeça panca, falar outro com você, vou dar uma coça. Mas que terreno, vou tornar, vou tornar. Vos filhos de mau dia, filhas de mau dia, bandidos com bandidas, vou pensar, vou tomar conta de que ter ela, vou bater assim, que bom, se eu vou bater, vou bater, vou bater, vou bater, Fernando Gomes, vice-presidente de Câmara Municipal, vou falar, vou buscar, vou foto pampuí, para tudo gente, se biquinho que não fala dela, bandidos do raio, vou tornar, me encher de gente, esse terreno, vou parar, para tudo gente, não sofrer, mas o que é que?